Na resenha O que é que é ele? É o Paulo Igualdo? Nada grandão, pode ser O goleiro é pequenininho, mas é bom, né mano? Show com o goleiro, viu que é isso? Bostou dele, não é? Pensa dele dele, né? É... Qual é o trânsito dele? Zagueiro? Não, mas o zagueiro é melhor do que ele Mas o o goleiro, há um proveito Mas o chão está no chão É, o chão está no chão Qual é o frânsito? Eu quero te dar uma vえて, molestia Não soubem, mas o seu pai É gör, não é, o outro Ah, e aí, o meu dê Temos um joão, é o duco É, e o que eu sei, é? O meu pai, o meu pai Ah, posso ficar tudo sem força, mano. O que jogou pra nós? Ah, César. Dá pra ele cobrir a posição do Denny. Se o Denny sair, ele farra do Denny. Aqui, o Denny. É um negócio. Olha, vai. Pronto. Olha, olha. Marazinhos. Região, vai lá no salário, né? Região, vai lá no salário. Região, vai lá no salário. Não, ali deu sancho. É. É. Aqui, aqui não é um paquejado, não. A gente não foi correr mal o papão lá no rapazinho. Não. Não. Avisei ele, avisei ele. Ei, eu de um metro. Deixei as luzes pra queixando. Qualquer cara que era assim, ah, foi tu. Não. Avisei ele, avisei ele. Ei, eu de um metro. Tufo. 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 Ele tem que salvar... Tufo. 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 Fácil, tá bom? Aí o vió, hein? Ó! Vai virar as costas! Toma! Cavalo! Pra você gostar! Aí, 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 ó! Tira! Os padrão, hein! Vai montar no mano! Ei! Ei! Vai caramba, o vídeo tá com a minha vida! Vem, tá com a minha vida! Não! Cuidado, véi! Vai cuidar da sua mulher, véi! Quero não nos ver não mais nada! Tá quente! Convistado! Convistado! Que rir! Que mal que é doido! Tá com a garrafa! É a dança de forçal, ó. Eu paguei, cara. Sai fora. Rapaz! Foi fênalti, Barrão! Deu fogo pulo pra trás depois que juntou a bola. Ei, Margarida! Ei, quer dizer o meu corpo? Ei, o que tá fazendo aqui? É o pichu! Eu não! É o pichu que tá fazendo aqui, mas... Mas... Rapaz! Não deixa, não deixa, não deixa! Valeu! Sai, sai, sai! Tá ali, rapaz! É! 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 Agora ele fecha as guarda-chuza, mano. Bom, tira a mão, rapaz. De coca, menino! De coca! Pra onde só o senhor, rapaz? É! Não dá nada! Não dá não, mano! Vai lhe dar! Pode andar! Pode andar! Vai! Tem que ser doido! 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 Agora ele vai ficar doido! A gente vai ficar doido! A gente vai ficar doido! Olha o pau! Nossa! Que ganho! Ih! Vou! Fala! 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 Fala, foda, foda, foda. Vamos lá. 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 Vamos lá.